Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma árvore caiu sobre um carro que estava estacionado no bairro Novo Santo Antônio, em Formiga. O motorista havia acabado de entrar no veículo. O dono do carro atravessa a rua e espera um ônibus passar para abrir a porta do veículo. Pouco depois ele entra, uma moto passa e logo em seguida o tronco da paineira cai sobre o ônibus. O motorista sai leso do carro e conversa com o motociclista que havia acabado de passar no local e voltou. Segundo o corpo de bombeiros, apesar dos estragos no carro, o motorista não ficou ferido. Pelas imagens é possível ver que o tronco da paineira estava podre. Os bombeiros fizeram um corte de alguns galhos para a remoção do veículo que tem seguro.